Boa noite pessoal, eu estou aqui com a Panasonic, vou lavar uma carga de lençóis. Então eu tenho duas fronhas, um lençol Queen de cima sem elástico, um lençol Queen com elástico, um lençol de solteiro com elástico, uma fronha, um lençol de cima de solteiro, eu estou colocando eles no meio, assim depois ela abre aí, um lençol de solteiro também com elástico e um lençol de cima com elástico, é sem elástico, então temos quatro lençóis de solteiro e dois Queen, então seria o jogo de lençóis de uma casa por uma semana. Eu vou usar o Omo Lavagem Perfeita de Lavanda, gente, é sério, devia ter a embalagem grande desse Omo, porque ele é muito cheiroso. Ah, o meu amaciante. Agora, a gente coloca um amaciante ótimo para lençóis, que é o hipoalergênico. Gente, fica tão fácil de passar lençol com esse amaciante que vocês não fazem ideia. Eu vou colocar ela no dia a dia e vou colocar uma hora de molho. Vamos iniciar para ver que nível ela vai dar nesses lençóis, mas eu vou lavar eles no alto. Ok, ela deu baixo porque o lençol é bem leve, então precisa tomar cuidado com isso. O meu filtro já está limpo e aí ela vai começar a encher, então ela já começou a girar e vai começar a jogar o sabão. Ah, Hugo, esse sabão mancha a roupa. Gente, se a pressão da água da sua casa for forte, não mancha, tá? Porque ele já está caindo e ele já está diluindo, ó. A cascata não está completa porque aqui está cheio de espuma, quer ver? Ainda está caindo sabão de tudo quanto é lado aí. Essa carga de lençol vai baixar, vai parecer que dava para lavar com menos água. Talvez... A gente liga ela no médio, mas vamos aguardar ela encher. Assim que ela encher, eu volto. Bom, eu acho que já está próximo do médio. Eu vou passar para o médio. E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos continuar no nível médio. Vamos lá. Vamos lá. Estou achando pouco. Tem muita água aqui dentro. Vamos lá. Fala certo que os lençóis não ficam muito mais bem lavados numa frontal ou numa top load com agitador. Gente, é só olhar o vídeo da Electrolux ou da Brastemp lavando. Agora ela vai fazer uma hora de molho. E aí depois eu vou lá. Lembrando que o lençol rosa começou em cima e esse aqui estava embaixo, subiu e esse estava no meio e continua aqui. O rosa está aqui. Não desceu ainda. Vamos aguardar. Tá, tá? Gente, o cheiro desse sabão é maravilhoso. É incrível. E aí, tá? E aí, tá? E aí, tá? E aí, tá? Bom, pessoal. Bom, pessoal, eu vou aguardar ela drenar e assim que ela for começar a fazer o enxágue ecológico eu volto a filmar. Bom, a lavadora vai começar a centrifugar. E aí, tá? Vamos, minha filha. Vamos, minha filha. Gente, é muito rápido para ganhar velocidade, né? Comparado com o que a gente estava testando antes, é incrível. Mesmo centrifugando a 590 RPM. Então, vamos lá. Vamos, minha filha. Vamos, minha filha. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.